Vem um picolé aí! Sol, praia, calorzão... Eita, tudo de bom, não é mesmo? Mas não dá pra gente bobear e se esquecer de proteger a pele, né? Chegou o dezembro laranja, o mês da prevenção ao câncer de pele. O câncer de pele é a doença mais frequente do nosso país tropical e sua causa principal é a exposição prolongada ao sol. Ele representa 30% de todos os tumores malignos registrados. A cada quatro novas ocorrências de câncer, uma é de pele. São 180 mil novos casos por ano, divididos em carcinomas e melanomas. Os carcinomas são mais comuns e aparecem com frequência nas regiões com maior exposição ao sol. Rosto, orelhas, pescoço, couro cabeludo, ombros e costas. Já o melanoma é mais raro, porém mais agressivo e letal. Sendo pintas ou sinais de pele em tons acastanhados ou escuros. Se tiver sintomas, procure um dermatologista o quanto antes para exame clínico, diagnóstico e tratamento. Quando descoberto no início, o câncer de pele tem mais de 90% de chances de cura. Para se proteger, use chapéus, blusas e óculos com proteção UV. Evite bronzeamento artificial e exposição prolongada ao sol, especialmente entre 10 da manhã e 4 da tarde, quando a luz ultravioleta é mais intensa. Use filtro solar com proteção igual ou superior a 30 se você tiver a pele clara. E fator 15, no mínimo, para peles escuras. Proteger o seu mundo é a nossa ambição. Advocat provasão para quição. V酒 rosto 23 de patrómono VH & VH. VH. A. VH. 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 CEC. VH.